Pois é, Brasil, estamos de volta, iniciando uma segunda-feira, depois de um final de semana, que foi um verdadeiro pesadelo. E essa segunda-feira que a gente ainda continua no luto pela perda de Marília Mendonça, a rainha da sofrência no Brasil. Muita coisa ainda sendo investigada sobre o acidente. Nós saímos daqui na sexta-feira aliviados, não é? Porque a informação que a gente tinha é que os cinco estavam vivos, estavam esperando o resgate. Primeiro que eles tinham sido resgatados, depois que eles ainda estariam esperando o resgate, mas não era nada disso. Na verdade, eles estavam todos mortos, infelizmente, os cinco passageiros, cinco vítimas, nesse acidente de avião, que marca aí todos nós para sempre, porque foi um choque danado. Nós vamos conversar muito hoje a respeito, tentar matar um pouco da saudade, falar de tudo que a gente viu na televisão, nesse final de semana, em todos os programas, em todas as emissoras, podia ser aberto a cabo, também no YouTube, não é? A gente está ainda nessa vibe, realmente. E o que estava conversando até com o Felipe, em relação à assessoria de imprensa da Marília Mendonça, eu acho que nem dá mais para julgar nada, mas eu acho importante falar e a gente se posicionar como jornalistas que somos, em relação a esse tipo de comportamento, em momentos, limites como esse, que foi essa tragédia. A assessoria mentiu para todos, mentiu para todos, no mínimo, omitiu, o que também acaba levando a uma não verdade dos fatos. Então, que todas as assessorias entendam que se você não pode passar determinada notícia, seja por qual for o motivo, simplesmente fale para os jornalistas, nós não vamos opinar agora, ou nós não vamos passar nenhum tipo de informação, ou nós não temos maiores informações, podem aderir à lei do silêncio, que é muito melhor do que mentir. Porque a assessoria fez com que nós sofrêssemos duas vezes, eu não estou falando só profissionalmente, só de nós, jornalistas, só da imprensa no geral, estou falando do público. Porque muita gente, quando o nosso programa terminou, estava em casa aliviada, a gente estava indo embora para casa falando, graças a Deus, como o Tiago falou, tensos, porque a gente sabia que ainda era necessário o resgate. Mas, como eu tinha falado no fim do programa, o mais importante é que estão todos vivos, né? O resto ali, eles vão acabar sendo retirados, levados para o hospital, medicados, está todo mundo salvo. E não era verdade. E já sabiam que não era verdade, que cinco pessoas, cinco passageiros ali dentro, nenhum tinha escapado com vida. Os bombeiros mesmo foram categóricos. Quando eles conseguiram acesso ao interior da aeronave, quando eles olharam, eles já sabiam que estavam todos mortos. Bastou olhar para eles sentirem que ali ninguém tinha sobrevivido àquela queda. Então, é isso. Simplesmente é dizer, não temos informações ou não vamos falar agora. E pronto. Do que fazer a gente sofrer duas vezes. O primeiro impacto da notícia, que a gente não sabia o que tinha acontecido. O Tiago ainda mostrou aqui a foto do avião caído lá na cachoeira. Depois veio o alívio, que infelizmente era mentira. E aí depois veio o choque total mesmo. A gente falou que ninguém sobreviveu, nem o piloto, nem o copiloto, nem o tio, nem o produtor. E nem a cantora e nem a Marília Mendonça. Foi lamentável isso mesmo, né?